Olá a todos, sejam bem-vindos. Começa agora na tela da TV Unifeb, canal digital 53.1, programa meio de campo, ponto de encontro do esporte voto poranguense. E o assunto hoje é o CAV eliminado da Copa do Brasil, a notícia que a gente não queria dar. O jogo foi do jeito que a gente não gostaria, que o torcedor não esperava. E o sonho de jogar com o Fluminense no Maracanã, ter um pouquinho mais de visibilidade e de dinheiro nos caixas do clube, foi por água abaixo a eliminação contra o Ipiranga do Rio Grande do Sul. Torcedor, 1.200 torcedores foram à Arena Plínio Marim nesta quarta para ver a equipe falhar mais uma vez e preocupar e muito. E para a gente debater sobre esse jogo, tem muito assunto para a gente comentar, recebo mais uma vez a Paulo Emura e Léo Caporalini. Léo, bem-vindo ao programa mais uma vez. Valeu, Jossiano, mais uma vez pelo convite. Paulo, mais uma vez aqui com a gente. Realmente a gente ainda está com a cabeça um pouco inchada, que eu já estava conversando com o Jossiano. É uma coisa que abala muito a gente. É claro, era um sonho conseguir essa classificação para a Copa do Brasil. A gente conseguiu disputar ela. Ontem, na partida contra Ipiranga, a gente teve a oportunidade de seguir mais adiante, talvez pegar o Fluminense no Maracanã, mas por conta de, mais uma vez, erros, seguidos os erros nos últimos jogos, a gente não conseguiu essa classificação tão sonhada. E a gente está aqui para debater tudo isso muito mais também, né? Isso aí. Léo, bem-vindo mais uma vez. Paulo Emura. Está chateado, Paulo? Mais uma vez, estamos aqui. Léo, Jossiano, a equipe toda aí e os telespectadores aí que assistem a gente aí. Cabeça inchada bastante, bastante chateado. Acompanhamos o jogo ontem e um jogo tranquilo. Seria um jogo fácil dentro de casa e tivemos várias oportunidades, mas não convertidas. É esse tipo de jogo que está acontecendo com a equipe da CAVE desde o começo do campeonato da A2. Veja bem, nós tivemos seis partidas, quatro empates e duas derrotas. Quer dizer, o índice é muito baixo para uma equipe que cogita ou almeja alguma coisa. Precisa tomar muito cuidado para ainda, na outra parte contrária, que é o descenso. É, eu acho que a derrota foi... o torcedor ficou chateado porque o Ipiranga não deu nenhum chocolate na Voto Poranguense. Não, sabe, não é aquela coisa que chegou aqui, dominou a partida, mostrou que é superior e garantiu a vaga. É uma equipe que foi competente em se defender e fazer o gol de contra-ataque. Mas o CAVE teve várias chances, algumas finalizações defendidas pelo goleiro do Ipiranga. Aliás, pelos goleiros é que teve substituição durante a partida, mas lances que poderiam ter tido um capricho melhor na finalização. Teve um bem no comecinho do jogo do Cristiano que ele bateu na bola, o goleiro defendeu com o pé. Se ele tivesse sido 10 centímetros mais alto a bola, ia para a rede. Mas enfim, agora é só lamento para a gente. Vamos analisar essa partida. Eu confesso para vocês que o primeiro tempo, os primeiros minutos do jogo foram empolgantes. A torcida que foi no estádio parece que deixou de lado a questão da Série A2, os maus resultados. Mudou, mudou, trocou a chavinha lá e estava todo mundo, aquele incentivo, aquele clima gostoso de Arena Plínio Marim e parecia que seria o dia do CAVE, mas não veio, né, Léo? É, realmente não veio, né? A gente estava lá nos primeiros minutos e a gente percebeu um time totalmente diferente, totalmente diferente daquele time que estava jogando a Série A2. Era um bom padrão de jogo, estava atacando bem, conseguia se defender bem. Usando as laterais. O CAVE ontem jogou o Belão ali, se eu não me engano foi a estreia dele com a camisa do CAVE. Começou o jogo muito bem. O técnico Dorita apostou também em jogar com o Cristiano e o Bruno Baio juntos. Vinha funcionando isso e por isso o CAVE foi tendo várias oportunidades ali no começo, sendo várias delas defendidas pelo goleiro da equipe do Ipiranga. E diante disso foi animando a torcida, foi deixando todo mundo acreditando na classificação. Mas com o passar do tempo o Ipiranga foi dando ali uma equilibrada na partida, mas mesmo assim a gente ainda observava o CAVE melhor em campo. No segundo tempo, aí já partindo para o segundo tempo, o CAVE entrou para o segundo tempo ainda melhor na partida. E aí veio uma coisa que a gente pode comentar ainda mais no programa, a gente vai ter muito tempo ainda para falar, sobre uma questão que talvez mudou um pouquinho a partida, que foi a questão do Cristiano que, na minha opinião, era o melhor em campo na partida de ontem. Vinha sendo o melhor em campo e o técnico Eduardo Souza optou pela saída dele para entrar o Léo Santos. Talvez para dar um pouquinho mais de velocidade, acho que ele até comentou sobre... que já era um pouco pré-definido isso, que no começo é jogar com os dois centroavantes, depois no segundo tempo já fazer essa substituição, mas depois disso acabou não dando muito certo, a torcida acabou pegando um pouco no pé do técnico Davoto Poranguense. e logo depois a substituição, a gente acabou levando o gol e dali em diante, foi sufoco, foi abafa, o CAVE precisava fazer dois gols e acabou não dando muito certo. Paulo? Entra naquela fase de desespero, continuando o que você está falando, a equipe estava 20 minutos bem posicionada. Eu achei assim, uma equipe bem posicionada, jogando com os dois laterais, aquilo que a gente sempre falou, os dois laterais descendo, apoiando. E a equipe do Ipiranga não é um bicho-papão, é um nível mais ou menos igual a da CAVE, então jogando de igual para igual, só que eles vinham na retranca e jogavam para uma bola só. Isso era natural e óbvio, todo mundo estava vendo isso. Só que tem um problema, a equipe nossa posicionou mais ou menos os 20 minutos do primeiro tempo, foi até bem. mudou tudo e tal, aquelas coisas todas, a empolgação e tal. Depois dos 20 minutos, a equipe começou a cair. Aí você começa a ver os defeitos e tal, e tal. E, infelizmente, o nosso técnico Eduardo, ele fez uma substituição que, para mim, eu não faria isso. Eu tirava o Natan, Wesley Natan, que naquele dia de ontem, ele foi muito mal, ele não conseguia, sabe aquele dia que você acorda e nada dá certo? Aquilo que estava acontecendo com o Natan ontem. Então, ele, em vez de tirar com 30 minutos, 35 minutos do primeiro tempo, eu faria essa substituição e jogaria, tinha gente no banco para jogar, com mais velocidade, com mais domínio de bola, e tentar o gol aí. E aí, entrou para o segundo tempo, aí começa a bater aquele desespero, fica difícil para jogar e, precisando do resultado, uma bola que, realmente, o posicionamento da equipe está errado aí. Nós estamos levando o gol que o cara sai e vai para a linha de fundo e joga assim, o gol do Ipiranga foi praticamente idêntico ao que sofremos contra o Rio Claro, o gol do Vitor. Bola, naquela, na ocasião da Série A2, o Natan foi para a linha de fundo, levou a zaga, tocou para trás, ela rolando, o jogador chegou e bateu, foi praticamente a mesma jogada. E não tem defesa que segura aquilo ali, nem goleiro nenhum. Então, tudo isso chama-se posicionamento. E aí, precisa-se estudar muito bem, porque agora vamos focar na A2, porque A2 está aí. Nós não conseguimos ainda pontos preciosos que nós perdemos dentro de casa. Nós temos de buscar esses pontos fora. O ano passado, nós tínhamos uma equipe que, talvez, empataria em casa, mas buscava o ponto fora. Agora, este ano é um ano mais difícil ainda. Todo mundo, é mais fácil porque cai dois, mas nós já estamos na décima primeira colocação. Entendeu? É, o jogo, essa questão da alteração, né, do Cristiano, foi o momento chave na partida. Parece que mexeu, levou toda a torcida que estava ali na arquibancada contra o treinador Eduardo. E, assim, ficou um clima estranho, aquela coisa, não, mas está errado e tal. E, na sequência, já teve o gol. Então, foram dois momentos que a torcida na arquibancada, todo aquele sentimento de torcer pelo time, de apoiar, se perdeu naquele momento. O técnico Eduardo deu entrevista após, disse que entrou com os dois centroavantes, Bruno Baio e Cristiano, e que tinha a opção do Léo Santos para entrar descansado, para dar mais velocidade. Até aí, tudo bem, eu acho que precisando ganhar a partida, eu não faria também, não sou técnico do Cávio, sou apenas jornalista aqui, eu também não faria essa substituição, tiraria qualquer um em campo, menos o Cristiano. E, se fosse, pronto, tá, Joceno, qual que é a tua primeira opção para tirar quem você achou que não estava legal? É o Wesley Nathan. Bom jogador, mas achei nervoso, achei... Nada não dava certo. Correndo a movimentação dele ali, não estava rendendo nada, foi assim durante o jogo inteiro. Que finalização que teve o camisa 10 da Votoparanguense na partida. Então, acho que poderia ter tirado ele, poderia ter adiantado o Ricardinho para a meia, deixado o Alisson apenas na sobra ali, porque a proposta do Ipiranga era recuar e jogar por uma bola. Então, deixava uma cobertura bem armada e colocava o Ricardinho um pouco mais livre, né, no lugar do Wesley Nathan ali. E entra o Léo Santos, aí sim, entra mais um jogador de beirada para tumultuar por ali, com dois centro-avantos na área, aí sim. Mas é aquela coisa, a gente falando agora, né... Fica tudo mais fácil. Fica tudo mais fácil. Mas, de qualquer forma, eu acho que foi um ponto negativo. Deixa eu dar um parênteses aí para mim, Joceno. Eu sempre debati isso, desde o começo, que a equipe da Votoparanguense não consegue tanto na defesa e tanto no ataque. Veja bem. Chama segunda bola. Essa segunda bola, você tem que ter posicionamento, senão você não consegue pegar ela. Se você perder no ataque a segunda bola, o que vai acontecer? Justamente que nós perdemos a segunda bola e nós levamos o gol. Quer dizer, você leva um contra-ataque que a defesa está totalmente desarrumada. E tanto quanto, na defesa, quando você reboteia a bola, que dá o rebote, a segunda bola você tem que dominar. E você vai pegar a equipe adversária desarrumada. E essa segunda bola que eu estou falando, todos os programas eu falo isso, quando a equipe está bem posicionada, você não perde a segunda bola. E aí, eu chamo a atenção dos treinadores que estão aí, para que vejam essa parte da segunda bola. A segunda bola é muito importante. Nós não conseguimos ganhar uma segunda bola nem na defesa e nem no ataque. Então, isso é um defeito gravíssimo que tem a cave esse ano. Ô, Léo, e sobre a questão de substituição, de atuação, quer comentar alguma coisa? Ah, dá para... Acho que a gente fica muito ainda naquela questão da substituição do Cristiano. Depois ele ainda até tentou deixar o cave mais para frente, colocou... Aliás, apenas um parênteses, o Cristiano, que a torcida no início contestou bastante, mas saiu ontem aplaudido, né? Sair ontem aplaudido, lógico. Era melhor em campo. Depois o Dorita ainda tentou dar mais velocidade no ataque, colocou o Luiz Guilherme. Acho que a gente tem que discutir um pouquinho... O Dudu também, é claro. A gente tem que discutir também um pouquinho sobre o Léo Aquino também. Acho que pelo futebol que ele teve, pela temporada passada que ele teve aqui na Voto Poranguense, para mim, na minha opinião, vou primeiro dar a minha opinião. Acho que é indiscutível, primeiro, a titularidade dele. Eu acho que ele tem bola para ser titular. E a outra questão que aí, acho que sai do foco também de opinião, acho que é algo concreto que não deve ser discutido. Isso é, que nem a gente fala, uma verdade absoluta. O Léo Aquino tem que ter espaço nesse time do Cave. Independente de, vamos pensar assim, de opção tática do treinador, ele tem que ter espaço. Ele é um bom jogador, fez uma temporada absurda pelo Cave no ano passado, então ele precisa ter espaço na equipe da Voto Poranguense. Poderia ter entrado ontem, até no lugar do próprio Wesley Natan, que a gente estava discutindo, que não estava fazendo nada na partida, fez uma péssima partida ontem. Mas também a gente deixa claro que a gente consegue observar bons jogadores, algumas boas atuações na partida de ontem. A gente já falou do Cristiano, que acabou saindo ali no segundo tempo. Também dá para destacar a partida, para mim, nota 10 excelente do Alisson, que matou todos os contra-ataques da equipe do Ipiranga. Teve um chute dele também, se eu não me engano foi ele também, um chute de longa distância. Sim, sim. Ali na velocidade teve um lança ali, que foi absurdo, que ele saiu atrás do ponta da equipe do Ipiranga, conseguiu ganhar a frente. Ali no finalzinho da partida, o Cave já estava praticamente desclassificado da Copa do Brasil, ele foi para cima, não desistiu. Aquilo para mim mostrou, e para a torcida também, que ela é um guerreiro em campo, jogou muito. Também teve, apesar da falha ali, da zaga da Botuporanguense no gol do Ipiranga, acho que o Luanderson fez uma boa partida ontem também, conseguiu jogar bem. Então, apesar dessa desclassificação, do mau momento, a gente ainda consegue observar boas atuações de jogadores que também ali conseguem, estão conseguindo uma aposta do técnico Dorita, que é o Luanderson, e é claro o Alisson, que desde a temporada passada vem sendo um dos melhores jogadores do Cave. A gente vai para o intervalo, tem mais Botuporanguense daqui a pouquinho no segundo bloco, a gente digerindo essa eliminação para o Ipiranga. A gente volta já. A gente vai para o Ipiranga.